salve salve lords e ladies e aí galera para quem vai ver o vídeo o último rally que o guinji fez com a conta principal dele e já sabe né galera quem gostar do vídeo já deixa o like aí para estar fortalecendo o canal e tem os vídeos antigos aqui galera que eu usei para fazer essas edição aqui então não reparem alguns deles eu nem tinha até 4 ainda mais é isso galera tamo junto e coixe aí porque o cara vai fazer falta muita experiência e muita sede porque os né galera quem conhece e quem viu ele já atacando sabe que pra mim era um dos player mais experiente da assim do entre os br o 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